As amigas já fez a pose, já olhou pro flash Cause com as bebê da internet, sábado já tá de noite Vou sair pro jet, vou ver qual que eu vou levar pro flash Vai fazendo a pose, olhando pro flash Que eu vou te gravar, você lá no match Match vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match O FB São Paulque O Bruno Rush só toca elas balançar As amigas já fez a pose, já olhou pro flash Cause com as bebê da internet, sábado já tá de noite Vou sair pro jet, vou ver qual que eu vou levar pro flash Vai fazendo a pose, olhando pro flash Que eu vou te gravar, você lá no match, match, vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match, vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match, vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match Pararábá 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 O FB São Paulo O Bruno Só toca Elas balanças Pararábá Só toca Elas balanças Pará 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 Parrator